Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Skyrim, galera. Isso aí mesmo, episódio de Skyrim. Pra quem não viu o episódio passado, como ele tava muito longo, eu fatiei ele em dois. Deixa eu virar o cara pra cá, que aqui tá mais legal, dá pra ver melhor. Eu fatiei o episódio em dois, galera. E hoje, vamos continuar aqui na nossa saga. Então, bora aqui. Vamos entrar aqui na nossa caverna aqui do Arvin, que é do demônio isso aqui, velho. Tem muita coisa ali. Então, bora lá. Vamos entrar aqui. E você fala que o lugar é bonito pra caramba, velho. Mas eu já vou pegar aqui, porque eu sei que... Acho que vai ter uma gurizada meio medonha aqui. Ó. Olha, ó. E vieram. Quem que tá me atirando flecha, velho? De alguém me atirando flecha. Olha aí. Mas não é tu que tá me atirando flecha. Eu acho. Não morre nunca, velho. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui pra mim. Aí. Agora... Ah, tá ali, ó. Ah, esses Falmer aqui, cara, são... Só pra... Pra sacramentar, mesmo. Devo pegar aqui os dardos do Arvin. Cara, não vejo a hora. Eu quero começar... A fazer a downguard, velho. E vai ser fera, velho. Isso aí, o Farkas... É o melhor tanque do mundo. Ele é tão bom, tão forte, que ele fica parado. Tomando dano. Meu Deus, cara. Eu tô errando as flechas, tudo. É isso? Ah, tá. Não, não é que... Não. Vocês viram, né? Galera? Vocês viram a bugada que deu? Vocês viram... Não, não. Pera aí, vamos... Não, não, por... Não, pessoal, vocês vão ter que me desculpar, né? Vocês vão ter que me desculpar, porque... Por bug, assim, não, né? Não vou deixar o cara morrer por bug, né? A Lígia tava lá, batalhando. Tava bem louca lá, né? Cara... E assim, não, né? Não vou deixar isso acontecer. Caralho, cara. Deixa eu tirar... Tem um bagulho aqui que tá me atrapalhando. Cadê? Remove. Aí, agora ficou bom. Tá, acho que eu tenho que entrar aqui. Eu não vou ficar explorando muito isso aqui, velho. É, porque... O negócio... Fica muito... Caralho. É muito grande isso aqui. Então, eu não sei se eu vou ficar explorando tudo isso aqui no vídeo. Pode ser que eu faça uns cortes aí pra... Ficar um pouco mais dinâmico o troço. Então, vamos pegar aqui... Opa! Boa! Deixa eu ver aqui... Aqui tem uma mochilinha. Vamos ver o que a gente pode usar, né? Que cura. Vou pegar que dá uns gold interessante. Não tô afim de sentar. Aqui. Olha só a curação da Edra, velho. Vou pegar já. Já peguei. Já tá lá. Vou pegar todos esses negócios aqui. Porque... Isso aqui a gente usa pra fazer poção. E eu vou precisar fazer poção. Aqui tem mais uma... Uma bolsinha. Pegamos tudo aqui também. Vamos ler isso aqui. Opa! Subimos nossa alquimia. Cara, o que... O que que tá pitando, velho? É essa flor aqui. Encontre suas raízes. Descubra o significado... Descubra o significado... Da raiz de Nierkars... Tá, tá. É. Vocês entenderam, né? Vamos pegar tudo isso aqui, velho. Não, isso ali não. Isso ali vamos deixar. E agora eu tô pesadinho. E agora eu tô pesadinho. Tô pesadinho. Vem cá que eu vou te entregar uns troços. É... Armas. Vamos entregar umas armas bacanas aqui pra ele. Isso aqui, ó. Vamos entregar isso aqui. Vou dar isso aqui pra ele. É... Machado aqui também. O Zephyr não. Porque eu sei que tu vai usar. Tá bem malandro. Que eu sei. Tá bem malandrinho. Deixa eu ver aqui. Tem umas botas. Vou entregar essas botas aqui pra ele. Caralho, velho. O que que eu tô carregando isso aqui? Também vou entregar pra ele. Esse escudo aqui. E esse escudo aqui. Deixa eu ver. 300... Você tá bom já. Tá bom. Você tá muito bonito. Tá muito bonito. Vambora. Tá, vamos seguir aqui. Que aqui não é o nosso lugar. Eu sei que o negócio aqui é muito grande, velho. Isso aqui é uma caverna muito grande. E tem muitos pontos a ser explorados aqui. Eu sei que... Paca, tem muito item. Opa. Olha lá em cima. Peraí, tem alguma coisa me batendo aqui. O que que tá me batendo? Ô, louco, bicho. Porcaria é essa? Tá nele ali, Farcas. Meu Deus, velho. Olha o diabeto. Não morre nunca. Morreu. Finalmente. Capotou. Agora foi. Agora foi. Não foi nada, meu. Rei feio. Fica paradinho. Mas bem do ladinho. Aí, foi. Faleceu. Ou que lá é o outro Falmer? Acho que é o outro Falmer. Cadê o Farcas? Vai dizer que morreu de novo. Onde é que tá tu, animal? Onde é que tá tu, animal? Tem uns barulhos estranhos, velho. Ué, eu não vi que não tenha morrido de novo, cara. O Farcas é meio faca na caveira, né? Como é que entra ali, meu? Agora é questão de honra, meu. Preciso entrar ali. O cara é burro, meu. Burra! Ah, deve dar pra subir aqui, ó. Aqui mesmo, ó. Vamos entrar lá. Olha ali, ó. Fica quietinho. Fica quietinho. Fuso rodar, meu irmão. Meu amigo, meu irmão. Vamos ver aqui. Que é bom. Ouro também. Veneno. Nem vou pegar as flechinhas. Aí aqui, ó. Sempre tem caralho, velho. Esse aqui eu já sei. Nem vou pegar. Esse aqui eu quero. Esse aqui eu já tenho também. E tu tem umas flechas aqui. Mais flechas, mais flechas. Beleza. Fechou. Fechou todas. O Farcas desapareceu. Não, daí sim, né, cara. Você morreu mesmo aí. É porque merece mesmo morrer. É porque merece mesmo morrer. E eu precisava muito dele, velho. Podia aparecer correndo agora, né? Tá, eu não sei se é aqui. Bonito isso aqui, meu. Onde é que é o bagulho, meu? Aqui tem uma alavanca. Ô, louco! Já desativei? Acho que não desativa mais. Deixa o troço aí, velho. Vim pra cá. Parece que é um... Um altar do sacrifício, né, velho? É tortura. Os caras largam ali, ó. Tá, morre. Morre. Vamos vir pra cá. Aqui tem uma espécie de porto. Será que eu tenho que ir pra lá, velho? Velho do céu, cara. Eu já fiz isso aqui. Eu já joguei. Ó, nunca ative essa alavanca aqui, ó. Ativar essa alavanca aqui já era. Ferro, ativo o monstrão aqui. Velho do céu, cara. Eu não me lembro de mais nada desse jogo aqui. Nessa parte. Eu só lembro que o troço é grande. E as vezes que eu joguei eu demorei muito tempo aqui. Porque tu pega muito item. Principalmente se tu quer... O pau, alquimia, essas coisas. Ô, velho. Olha que legal, velho. Vou ter que ir ali depois. Mas cadê o Farrakis? Ô, Cudinho, que susto, velho. Puta que pariu, velho. Porra! Vai cagar, mano! Vamos subir lá. Tá, o cara vem todo quietinho aqui na Espinambra. Volta, volta, volta. Volta, tem uns magrão lá. Não tô a fim de pegar os caras agora. E já viaja, já viram nós. Já viram. Já viram nós. Já viram nós. Caralho, escapou. Caralho, escapou. Eu vou colocar você aqui. Ah, não. Ah, não. Dois contra um não, né? Covardia. Caralho, escapou. Caralho, éлично. Caralho. Caralho, ispassou. Caralho, escapou. Oi. Mas ok? E Farkas, não frouxa homem, não frouxa, vamos lá, força, coragem, a gente consegue Mas bem no meio das tetas da merda Isso é boa Tá, vamos ver, vamos ver o que esse pessoal tem aqui, cara, o pessoal não tem nada Essa é a minha conclusão, o pessoal, o pessoal não tem nada Seguinte, não sei nem por onde começar aqui Mas essas ruínas aqui, olha só que a foder, eu sei que dá pra sair por aqui, eu acho Mas tudo bem Na verdade a ideia não era vir aqui agora, né Mas como o pessoal viu, me veio cheio dos ressentimentos Então quer saber? Vamos lá, matemos todo mundo Mata todo mundo E agora vamos seguir na missão Acho que os bizurrinhos lá, aqueles voadores, eu acho que era só aquele lá mesmo Não tinha mais ninguém É aqui mesmo? É isso mesmo, confere produção, confere Cansei É aqui mesmo Onde é que vai dar isso aqui? Vamos ver Que rei, o que meu? Vou começar pegando item aqui Muita coisa pra pegar Vou olhar isso aqui Vou pegar isso aqui também, que dá uns gold legal Dá uns ouro Tô precisando uns ouro Aqui é só papel Seguimos Tem alguém pra matar aqui ou não? Acho que não tem ninguém pra matar aqui não, velho Mas eu sei que... Pera aí Tá aí Ah, claro Aqui ó Tem que pôr aqui Aí ó Agora sim Meu Deus Caramba, que burro Tá Agora eu tenho que apertar os botão É isso Opa Opa Não, não É aqui mesmo Não, tem que apertar esse aqui Tá, e aí ele Tá, e aí Isso aqui tá estragado Tá, agora sim Agora eu tenho que usar as magias aqui Pera aí Destruction Chamas Isso aí Tá, isso aí Já, já, já Veio Não é isso aí Não é Não, não é Não é E agora Tá, uma parte Nós fizemos Tá, mas fica assim Aí ó Pera aí Volta aqui Mexe aqui Agora a gente mexe aqui Aí E agora Tô louco Caralho, velho Que gata Eu não me lembro mais nada disso aqui Aí Pegamos o pergaminho Meu Deus, velho 15 dias Vou pegar o pergaminho Vamos sair por aqui agora Fechamos aqui Eu tava viajando com o faculho, velho Que pega Que pega dali Pega, colar E E taca fogo E Sei lá O que que me deu, velho Cara, fica meio zicado, né Fica tudo Fora Sei lá Quanto é louco isso aí Caraca Pera aí Pera aí Tem que ter uma alavanca aqui Ok Boa Saímos aqui no meio dos bandidos Acho que não tem ninguém aqui Tem um baú aqui Vazio Aqui tem outro chest Aqui tem Me interessa muito isso ali Mas me interessa demais Deixa eu dar uma olhada aqui Eu só tenho os bagulhos do Arvin Tem mais uma bolsa Eu não quero Tá, então Bora pro mapa E vamos entregar Onde é que é que nós temos que entregar agora De que é, de que é E agora Aqui Na garganta do mundo Troço louco Ah, já tô aqui em cima já Tô ficando Tô ficando Tô ficando Meio estranho O cara não para de falar O cara não para de falar Ele não pode perder os signos Pera aí Cheguei já Ah, tem que ler o pergaminho Vamos ler o pergaminho Então Cadê Os objetos Pergaminho Cadê Cadê O pergaminho Ah, deve ter Nos livros Aí, vamos ler o pergaminho Aí, vamos ler o pergaminho Aí, vamos ler o pergaminho O louco bicho Tá parecendo a bruxa de blair Não vou deixar ação correr aí Hoje, Alduin's lordship Will be restored But I honor Your courage Creef Wolf Akrin Die now In vain E aí, I-A-U-S 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 Olha ali ó Enfimou no nariz Por que o Aldoan retira? Temos tudo sobre esse plano de seu filho Ele vai virar Ele não pode ignorar a nossa defesa E por que ele deve nos sentir até agora? Nós o levamos bem Quatro de seus filhos caem na minha mão Mas ninguém ainda está contra o Aldoan Galdon, Sorey, Birka Eles não tinham Dragonrend Quando nós levamos ele, eu prometo Eu vou ter sua cabeça Você não entende Aldoan não pode ser morto como um velho Ele é além da nossa força Por isso Eu trouxe o Eldor Scroll Veldir, nós acreditamos não usar ele Eu nunca acreditava Se você está certo Eu não precisaria Não, nós vamos lidar com o Aldoan Nós mesmos Nós mesmos Nós mesmos Vamos ver Aldoan aproxima Aldoan Zoveia Me... Talodis... Ah... Me... Him... Hid... Paliv... Su... Hid... Me... Me... Lá... Nos... Hid... Nos... Os... Gultos Nos... Aro... Me... Virei... O que você fez? 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 O meu pecado se envenenha. Mas primeiro, meu amor... Vou morrer, não é o meu pecado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está abandonado! Eu vou te chamar de todos os nossos endos até o último! Você está abandonado! Acabou. Você conseguiu. Sim, o mundo-eater está desaparecido. Os espíritus tenham o nosso espíritu. Olha só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá, Funt, você está muito tarde, Alduin Trovaquín, use o Dragonrend, se você conhece Eu vou te destruir como um bote Power, Renatis A CIDADE NO BRASIL Acho que agora eu tenho que usar o tal do grito Vamos ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Use o Dragonrend Para a CIDADE NO BRASIL Usarei, usarei Em quem? Não sei em quem, tem dois Tem dois, eu estou perdido Aí, ó Seguinte, galera Eu vou deixar todo mundo na nada E vou encerrar o episódio por aqui Certo, galera Isso aqui vai ficar para o próximo episódio Não vai ficar para esse Tá? Eu espero que Vocês estejam gostando da série aí Lembrando a todos que nos domingos tem live Provavelmente agora pela Twitch Agora começou a cair bolas de fogo aqui Está ficando ruim O troço Aqui Certo, pessoal? Então vai aparecer aqui no cantinho Quem não é inscrito no canal É só clicar no logo Se inscreve aí no canal Quem não for Vai aparecer também aí Uma indicação aí De um vídeo aí para vocês Certo, galera? Então vou deixando aqui o meu abraço Até a próxima E tchau Tchau